Olá! Estou aqui com você para seguirmos aprendendo como usar o LinkedIn. Na aula passada, o Will mostrou para você como fazer o cadastro. Agora vou começar a mostrar como usar a plataforma. Vem comigo! Bom, estamos aqui na tela que aparece assim que você finaliza o cadastro. A partir de agora, a minha recomendação é você terminar de preencher o seu perfil. Mas antes, vou explicar os recursos disponíveis que aparecem na tela inicial. Para isso, vamos clicar aqui no logo do LinkedIn para você ver a tela inicial, que é essa que a gente já estava. Nessa parte do meio, é como um feed de notícias, onde você vai ver postagem das pessoas e empresas que você passar a seguir, assim como mensagens da plataforma, como recomendações de vagas e outras coisas mais. Agora, vamos ver esses ícones aqui em cima. O ícone da casa vai para o mesmo lugar do ícone do logo do LinkedIn, que é essa tela de início. Já esses bonecos, onde está escrito Minha Rede, vai para a página das suas conexões. No perfil do João, nós não temos conexões por enquanto, mas vai ser aqui que você vai conseguir administrar os pedidos de conexão, sugestões de pessoas para você seguir e outras coisas que você consegue acessar aqui nesse menu do lado esquerdo da tela. Nesse outro ícone, que tem uma pasta de trabalho e está escrito Vagas, é onde você faz a busca de vagas. Numa aula mais à frente, a gente vai explorar a fundo essa parte. Agora, eu vou aqui para o balãozinho, que está escrito Mensagens. Aqui é onde você procura uma pessoa que é da sua conexão para escrever uma mensagem. Então, aqui você vai procurar um nome, vai escrever a mensagem e você pode anexar uma foto, um arquivo, colocar um GIF ou uma carinha, um emotion. Tem também esse sino, que te mostra as notificações, que pode ser o aviso que alguém curtiu uma publicação sua ou viu o seu perfil ou ainda algo interessante para você ler, seguir. Onde está escrito EU, você vai achar a parte de configurações, privacidades, idiomas e mais algumas coisas. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Aqui em soluções, você vai achar o LinkedIn Learning, que é a plataforma de cursos, que nós vamos ver também em outra aula, a parte dos grupos de afinidades e outros recursos disponíveis. Vamos começar aqui pela parte do EU, em configurações e privacidade. Ao entrar aqui, na parte de preferências da conta, tem várias possibilidades para você configurar. Depois você tem um login em segurança, uma parte que você pode alterar endereço, senha, colocar número de telefone. E aqui em visibilidade, você consegue identificar as opções de visualização do seu perfil. Então, como você vai aparecer quando você visitar o perfil de outra pessoa. Aqui no caso do João, a gente deixou aberto, aparecendo o nome e o cargo dele. Você pode colocar em privado, mas não tem necessidade. Voltando pra cá, você também pode editar o seu perfil público. Editar o seu perfil público, você vem aqui no lápis e o que que é isso? Lembra quando a gente fez o curso, o currículo, que a gente falou que você põe o seu endereço da página do LinkedIn no currículo? Então, essa parte aqui. Tá vendo? Normalmente, ele vai colocar o seu nome e um número no final. Você pode tirar o número que fica melhor. E aí, só dá um salvar. E aí, é esse endereço que você vai copiar pra colocar no seu currículo. Aqui nessa mesma página, você consegue editar visibilidade. É importante deixar tudo ticado pra exibir. Ou seja, quando alguém clicar no seu perfil, ela vai conseguir ver qual é a sua experiência atual, tudo que você escreveu sobre ela, experiência anterior e os detalhes. Isso é importante, porque aqui no caso, o João tá procurando emprego. Voltando pro menu das configurações. Vamos descer. E aí, nessa parte, você também consegue editar a sua visibilidade de atividades no LinkedIn. Então, por exemplo, aqui em compartilhe atualizações de perfil com sua rede, tudo que você colocar, fizer de novo, vai ser compartilhado. A minha recomendação, enquanto você tá fazendo o teu perfil, é deixar desativada. Senão, cada detalhezinho que você colocar vai avisar a rede. E tem outras opções aqui que você pode explorar depois. Na próxima aula, vou mostrar pra você como preencher os dados do currículo e completar o perfil. Vamos lá? Tchau.